A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenas que você não se põe, você não se põe. Como é que você se põe? Mas você pode se põe. Depois de você não se põe. Como é que você se põe? Não, não é? Você pode se põe, mas você pode se põe. Mas sim, sim. E, antes de conversar. ... ... ... ... ... morto E aí, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Mas não vou fazer o que? Eu acho que é um outro serviço que tem um joelho. Então, assim, você sabe o que é o que? Então, ela é o que? E sabe o que você está fazendo. Você vê, é um ato. Está fazendo um atoço para a joelho. Mudanças... ...vsem o opção, cedo, para o dia da, quando a sada do molho. A... ...num, nada! Foi quando ela é uma lada e uma lada? Estar. E um dia. Pois é, quem não tem a luz. E pode... Por isso, um outro filho. Do que você tá comendo? A CIDADE NOVA 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 da barra da se pospôs de rosto. E aí, se me garante, došli e se vim de rosto. E aí, se moço de rosto. E aí, eu vou te pedir. E aí, não é smelho. Ovo, sabe. Lá, o ponto não é do meu negócio daia. E, se não é lupita, a saha znaia, e o que é que eles são nebrei com a caipa? Tá, e o que você mora, e não é? E, agora, é que eu não me peguei lá. Por que você não tem que ser puxado? Se vai lá, cara. Não! 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 Como que você não faz? Não! 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 E o que você não faz o que você está dando? Sim! Não! 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 Sim! Não, porque você está dizendo que há um grande futeo! E já estava com uma unha de um pouco. E, cachorra, eu tenho um pouco de um pouco. Mas não sei se eu tenho uma coisa para mim. Não é um pouco. Eu acho que eu gostaria de muito tempo que eu não conhecia. Mas eu sei que eu estou dizendo. Mas eu estou falando. Eu estou falando com o que eu fiz. Mas eu estava fazendo um pouco, porque eu estava fazendo um pouco, mas ele se estava fazendo um pouco para o meu trabalho que eu estava fazendo. Então, eu vou dar um pouco para o que eu estou indo, e vou ver o que eu estou indo para o que eu estou indo para o que eu estou indo. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA